Salve rapaziada, mais um react aqui, olha aí, o cenário já ficou montado né Pepe, o cenário já tá montado aqui, nem mexe no cenário Cenário pronto né, quarta-feira a gente fez o react, quem não assistiu, vai assistir o de quarta passada E hoje tem Palmeiras, Atlético Mineiro e Palmeiras, o jogo vai ser difícil né Pepe Jogo difícil né, contra o Atlético Mineiro, sempre é um jogo complicado né, dois times aí que sempre tão disputando aí os títulos Cara, jogo difícil, se eu não me engano o último jogo aí o Palmeiras ganhou né Ganhou, ganhou o último jogo aí Não é, não tem jeito, jogo difícil, o Palmeiras tem que fazer um bom jogo né, pra se manter lá em cima Mas é um jogo difícil E o palpite? Cara, meu palpite é 2x1 Palmeiras, jogo complicado Eu vou de 2x0 mano, o Palmeiras não vai tomar gol Porque o Hulk vai perder o pênalti E a Mia, olha lá a Mia E aí Mia? Mia Olha aí, o que é isso? Gol! Caralho! Caralho! Ele é caralho! Ele é caralho! Ele é caralho! Que golaço! Que golaço! Puta que pariu! Caralho! Mano, eu vou dizer que ele preparou o Badabai, mano! Ele preparou o Badabai! Que golaço! Que isso! Ele é gênio! Não tem jeito, mano! Ele é gênio! Ou o carro! Não tem jeito, mano! Não tem jeito, mano! Não tem jeito, mano! Entendeu melhor o kick da... Caralho! Que golaço! Que golaço! Que golaço! Cara, é completamente ele aí, mano! Não tem jeito! Como é que você vai falar desse banco do maluco, mano? Ah, mano! Ah, que foi? Ah, não, mano! Caralho, velho! Onde tá, mano? O que é isso? O que é isso? Não dá nem pra ver nada, mano! Mano, não tá, não, mano! Ah, mano! Ninguém mostrou o bagulho direito, mano! Mano! Ninguém mostrou o direito, mano! Mano, não daria pra ver essa linha aí, mano, os caras mostram o maior rabo do bagulho Ah, velho, caralho, velho Caralho, velho Mano, mas os caras não mostram o bagulho, mano Isso é ridículo, velho Quem mostrou direito, mano Mano, os caras, eles usaram ambos, tipo, de lado, né? Mano, não tem que usar assim, ó Mano, não sei não, ensina a serinho, batalho Tô achando estranho demais esse lance aí, velho Nem mostrar direito o bagulho, velho Mostrar de qualquer jeito, velho Não, mano, mano, cadê a imagem, velho? Eles não podem mostrar? Ah, pode, mano? Por que que não mostra? Ah, não, mano, essa imagem aí não explica nada, mano Ah, valeu Mano, na moral, tem que mostrar a imagem, velho Não tava impedindo essa porra, não, mano Não tava impedindo essa porra, não, mano Não tava impedindo essa porra, mano Mano, essa câmera que eles mostraram não faz sentido nenhum, mano Olha o ângulo que os caras usaram, batalha Mano, não tem cabimento Olha, mano Como que dá pra ver, mano? Mano, na moral, mano Mano, não dá pra ficar tocando essa bola aí com esse gramado horroroso aí, com esse pasta aí, com o meu nome Ah, que susto, caralho, mano Cara, essa dá um picão pra cima, caralho É pra arrumar total, mano Meu Deus do céu, mano Não tem a barra pros caras? Não, eu ia fizer foto pra caralho Tô fazendo rodízio de falta, mano Mano, vai ter gente expulsa do galho Ah, golos Melhorado Saizinha, saizinha, sai, sai, sai Peste, peste o bate Ah, golos Caralho Injusto demais Isso tá injusto É injusto, justo, justo Injusto pra caralho Não fizeram nada Não fizeram nada É que tem que tá fora, mano Deixa pra trás o Gustavo Lomes Na defesa volta Nossa, que botezinho de filha da puta que ele deu, hein O que ele fez? Tentou adivinhar o drible do cara, ó Mano, quem não faz toma, tá ligado? Isso é a verdade Com a mãe você tem bichete pra caralho, mano Ah, agora ele dá cartão, esse filha da puta, mano Chegou com perna na área pra bater Mais atrás Escapa do Paulinho Toca, recebe de volta Aí do Rafael Veiga Do Zé Rafael O Atlético faz a marcação Aí do meio campo pra trás Marcos Rocha Chegou bem agora o Palmeiras Com o Arthur Levantou na área Caralho, porra Caralho Que isso, velho Caralho Olha só Tac, 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 tac Foi um antigo tac, mano Arthur, mano A gente achou bem Sério A puta joga muita bola, o Batata O que é isso, mano? Boa, caralho Ah, já porra do impedimento, tá aí O seu filho da finta Cara, mas a moral Que cruza bem Olha isso, perna direita Ele pulou Aos sete minutos O Palmeiras e quatro Boa, caralho Um comecinho Hoje já Iniciente Ah, mas pelo jogo O Palmeiras e o Flamengo A gente tava merecendo já A batalha Amarelo pro Valderon Vem, vem do, tipo É, do jogo E a dificuldade que é jogar fora O Atlético O Atlético não bate Não tá ruim Vai apitar Vai terminar o jogo Apita pela última vez Praulho da Silva Machado Fiz Um para o Atlético Um para o Palmeiras Placar final em Belo Horizonte Estou cedando o Atlético Veitamaro Que ainda queriam ali Uma falta Em perto Não brincadeira Essa coisa O gramado Termina o jogo Os atleticanos Mais